Outro incêndio movimentou o corpo de bombeiros, né? Foi lá no conjunto Mr. Thomas. E essa informação inicial, nesse caso, foi dita no local que o incêndio teria sido criminoso. Inclusive, um homem lá foi detido e levado para a delegacia para prestar esses clarecimentos. Um incêndio foi registrado nesta residência localizada na rua Francisco Mareiro Lopes, no conjunto Mr. Thomas, na região norte, e movimentou o corpo de bombeiros e policiais militares. Isso, né, Trenente, porque havia informação de um incêndio criminoso? Sim, havia informação de que um jovem de 22 anos, Renan Arantes, era suspeito de estar causando tal situação. Devido a populares, segundo populares, nos ter informado na nossa chegada de que ele havia brigado com a Amásia e estava ameaçando colocar fogo em desforra tal situação. Como logo na sequência houve incêndio, a suspeita é de que ele teria colocado fogo na casa? Sim, pois segundo populares, estavam alegando que ele estava altamente alterado e estava gritando a todos os instantes que, por vingança, vamos dizer assim, pela briga com a mulher, ele ia atirar fogo na casa. Tanto é que quando chegamos no local, presenciamos a casa de três cômodos, com parte de seus dois cômodos totalmente destruídos, e o bombeiro teve que gerenciar tal situação para que esse fogo não espalhasse as casas vizinhas. A gente dizia que ele foi levado para a delegacia, mas o delegado que vai analisar toda a situação aí, né? Sim, tanto é que é uma suspeição dele ter causado esse incêndio ou não. Foi encaminhada à delegacia e lá vai ser tomada as providências cabíveis para ver se ele é ou não o autor aí deste crime. A casa ficou bastante danificada, infelizmente. Sim, podemos ver aí que destruiu parte da casa, sendo que dentro da mesma aí também havia uma criança, né? O que aumenta a gravidade da situação. Felizmente, nada de grave com os ocupantes da residência. Graças a Deus, nada de mal, nada de dano físico aí com os moradores da residência. É isso que importa, né, rapaz? Felizmente, felizmente, está nada de mal com a criança, com a jovem também. Agora o rapaz foi levado para a delegacia para ser ouvido pelo delegado de plantão. O doutor William, que estava de plantão no final de semana, quer fazer todo o procedimento e se tiver certeza que ele realmente teria colocado fogo na casa, é a atuação em flagrante. Mas o delegado está analisando toda a situação e se lá na frente, de repente descobrir, ah, foi ele mesmo, não estou representando pela prisão dele, né? Mas a polícia continua investigando esse caso.